Veja nesse vídeo. Os antigos casarões da cidade de Passos, Minas Gerais. Infelizmente, alguns já foram demolidos. Créditos a Juliano Cunha, com a página Tesouros do Tempo, no Facebook. Vale a pena conferir. Conteúdos excelentes, pessoal. Agora vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.